Salmas para Jesus Muitas pessoas vão se render aos pés de Jesus através do seu testemunho Eu acho interessante quando ela contou que tinha dito Eu acho que Deus não existe Aí Deus disse, eu vou provar que existe E provou E ele tem feito isso com muitas pessoas Um dia lá em Goiás, um amigo meu ia sair da minha casa Ele era presidente do clube do livro, chamado João Batista E eu brinquei com ele, falei que ele tinha nome de profeta De um profeta honrado, que tinha batizado Jesus E ele, Chico Chico, você acredita em história de Caroxinho Quando ele foi saindo desse homem E Deus te acompanha, ele disse, não, vou deixar que eu vou sozinho É melhor andar só do que eu vou acompanhar Misericórdia Meia hora depois, chegou uma pessoa lá em casa e disse Chico, João pediu para você falar com o delegado Paniago Para ele ir para o hospital, porque ele estava na cadeia todo machucado E os policiais estão zombando dele lá Eu tinha uma influência muito grande lá Na época eu era presidente do partido político Tinha uma influência grande Fui falar com o delegado E o delegado foi comigo na cadeia E quando chegou lá, ele estava todo arrebentado no chão A parede toda melada de sangue Onde ele estava toda melada de sangue Ele ia passando, ele usava uma mocinha De uma roupa de hippie E acontece que os policiais pediram para olhar a força dele E ele reagiu E criou-se uma confusão ali E os policiais quebraram ele todo Aí eu fui para ele no delegado Tirei ele, levei para o hospital Depois eu botei no carro e levou na casa da avó dele Porque ele era criado pela avó E quando eu fui deixar na casa da avó dele Eu disse, olha Você mexe, não tem pote Essa pia que deu em você Não tem policial Quem foi? Deus Jesus Deus não se deixa blasfemar A irmã não blasfemou Mas ela duvidou Eu também já passei com muitos momentos de dúvida E Deus também provou para mim que ela existe A nossa história parece muito Eu sofri tantos acidentes Aqui na minha barriga Eu tenho 132 pontos De acidentes que eu sofri O inimigo tentando tirar a minha vida O que ela disse aí Que o inimigo ia Se eu vou te levar agora É mais pura verdade Isso aconteceu comigo As pessoas que passam por essa experiência Acontece uma única e verdadeira coisa Elas ficam com a fé maior E mais fortalecidas em Cristo Jesus Hoje, depois de tudo que eu passei Eu sou muito mais forte do que antes Porque hoje eu não duvido mais Eu tenho certeza que o meu Deus existe E que está presente na minha vida Assim como o Rami Eu sabe que Deus está presente na vida dela Glória a Deus Glorificado seja o Santo nome do Senhor Eu quero dar uma palavra aqui hoje Está no livro do Evangelista Lucas Capítulo 5 Vamos abrir Eu agradeço a você Irmã minha Pela sua presença Na nossa igreja Você só veio contribuir Para aumentar A nossa fé Para provar o quanto Deus é grande O quanto Ele é maravilhoso Porque embora o inimigo tentou me levar Como tentou me levar tantas vezes Ele não permitiu Ele não deixou E eu sei que aqui dentro dessa igreja Apesar de ter Não muitas pessoas aqui Tem outras pessoas aqui Que passaram também pelo vale da sombra da morte E foram tentadas A tirar a própria vida Todo mundo Mas Deus não deixou a convencer Porque Deus quando tem propósito É mais plenidade Então acontece aquilo Que Ele não Permita Ele a partir do versículo 1 Capítulo 5 de Lucas Diz assim a palavra E aconteceu que apertando A multidão Para ouvir a palavra de Deus Estava ele junto Ao lago de Genesabé E viu estar dois barcos Junto à praia do lago E os pescadores Havendo descido deles Estavam lavando as redes E entrando num dos barcos Que era o de Simão Pediu-os Que eu afastasse um pouco da terra E assentando-se E ensinava Do barco a multidão E quando acabou de falar Dizia a Simão Faz-te ao mar Alto E lança as vossas redes Para pescar E respondeu Simão Diz-lhe Mestre Havendo trabalhado Toda noite Nada apanhamos Mas porque manda Porque manda Lançarei a rede E fazendo assim Colheram uma grande quantidade De peixes E rompia-se-lhes as redes E fazendo sinal Aos companheiros Que estavam no outro barco Para que eu fossem ajudar E foram e encheram Ambos os barcos De maneira que quase Iam a pique E vendo isso Simão Pedro Prostrou-se aos pés De Jesus Dizendo Senhor Ausenta-te de mim Porque sou Homem pecador Pois o que Pois que o espanto Se apodera dele E de todos os que com ele Estavam por causa Da pesca Que haviam feito E de igual modo Também Tiago e João Filhos de Zé Bedeu Que eram companheiros De Simão Disse Jesus a Simão Não temas De agora em diante Serais pescadores De homens E levando os barcos Para a terra Deixaram tudo E os seguiram Isso aqui já é Já é uma pregação Se eu não dissesse mais nada Já estava pregada A palavra Nesse texto A gente pode extrair Muitas lições Para as nossas vidas A primeira lição Era que Pedro Chegou no Na terra Estava lavando as reis Aqui ele disse Senhor Nós pescamos a noite toda E não pegamos nada Estava lavando as reis Certamente Como todos nós Como não ganhamos dinheiro Ele estava conversando Com o André Irmão dele Com o João Com o Tiago Irmão de João E dizendo Mas rapaz Que coisa é terrível Ele passou a noite Todo dia acordado Pegamos nada Como é que ele vai pagar as contas Como é que ele vai dar de coberta A família Como é que ele vai ahorrar Os compromissos desse jeito Estava um silado Em tanta vida Mas quando Jesus chegou E quis entrar no barco de vidro Ele permitiu E Jesus disse Afasta ele um pouco O barco estava A metade na terra E a metade na água Como é que costuma Jesus pediu Que ele afastasse um pouco Depois Jesus Fez a pregação Para aquelas pessoas E mandou que ele lançasse As redes E ele lançou E aconteceu Tudo que os irmãos Ouviram aqui Mas qual é a primeira lição Que a gente tira disso A primeira lição É de quando a pessoa Está vazio No caso Pedro Não tinha pescado nada As redes Estavam vazias Simboliza Que o espírito De Pedro Estava vazio Porque não tinha Deus Simboliza Que ele estava vazio Quando você está vazio Espiritualmente Está vazio de tudo Por mais que você Venha ter alguma coisa Na vida Se você está vazio De espírito Você não é feliz Você não consegue ser feliz Pedro estava infeliz E quando Jesus Pediu que ele afastasse Da terra E colocasse ele Um pouco ali Teve o mar de Genesaré Na verdade Não é um mar É um lago Mas tem um nome de mar Jesus estava dizendo Pedro É preciso que se afaste Um pouco Do apego À terra Das coisas Da terra Para olhar Para mim Para ver Meu propósito Na sua vida E ver o que eu tenho A lhe oferecer Porque o que eu tenho A lhe oferecer É uma mudança Tão grande Que é muito mais Do que você pensa Ou imagina E quando Jesus Diz lança as redes E Pedro diz Senhor Mas o Senhor Está mandando Eu vou lançar E essa pesca maravilhosa Simboliza na vida Daqueles que tem Cristo E que quando estamos Com Cristo Há fartura de tudo Porque o povo Com Deus É muito Se irmã Raminha Tivesse muito dinheiro Para ir para os Estados Unidos Para Cleveland Que é o maior centro Clínico do mundo Talvez não tivesse escapado Mas Jesus Curou ela Diante do desprezo De alguns médicos Mostrou para ela Que a vida dela Para aqueles homens Não significava nada Vamos terminar logo Vamos terminar logo Tem um jogo Da seleção brasileira Tem que assistir Quer dizer Dredou ela lá Fez o que era preciso fazer Cru Elas se viram doores Reclamando E o médico Não grita não Não grita não Porque Eu tenho que terminar logo E você me apavora Fazendo isso Ao contrário de Jesus Que lá amanhã A entrada Na cidade de Naim Quando viu aquela mulher Chorando pelo seu filho morto O que a Bíblia diz? Jesus se compareceu De íntima compaixão Aleluia Aleluia Quando ele chegou em Betânia E viu Marta e Maria chorando A Bíblia diz o que? Jesus chorou Olha a diferença de Deus Para o homem Olha a diferença de Deus Que nós temos Que está presente Em nossas vidas E nós podemos ver assim Através desses testemunhos E quando Jesus Viu Pedro Colher tudo aquilo Toda aquela abundância De peixe Ele estava querendo dizer Para Pedro Pedro comigo Você não vai mais Reclamar de pesca Sem sucesso Comigo Pedro Você vai ter vida Para dar às pessoas Assim como você Chamou João Tiago E outros pescadores E eles foram Beneficiados Com aquilo que eu Proporcionei a você Pedro Você vai continuar Proporcionando felicidade E salvação às pessoas Isso se provou Depois da ressurreição de Jesus Pedro entrando No templo Na porta formosa Quando ele disse Aquele homem Que lhe pediu a moeda Diz que não tem ouro nem prata Mas o que não tem ouro De graça Levanta e anda Em nome de Jesus de Nazaré E aquele homem Que vivia se humilhando Jocado no chão Pedindo esbola Se levantou Saiu pulando Glonificando a Deus E foi espanto Para todo mundo Que Deus fez Deus faz milagres Mirabolantes Coisas grandes Nas nossas vidas Para provar Que Ele é Deus Se tem uma coisa Que Deus gosta Irmão É de fazer O que é impossível Às vezes Ele deixa você É quando não posso Quando você acha Que está Na última respiração Eu te tiro Mas porque Deus é É sádico Deus gosta De um dia Não É para que você Saiba que Ele é Deus Quando o médico Disse para a Raminha Aqui só Jesus Foi Ele que falou Não Foi Deus que usou Ele para dizer O que era verdade Aqui é só Jesus Aqui só Deus E salvação Eu vi há poucos dias Os irmãos Podem colocar No Youtube Coloca assim Testemunho Do marinheiro Que sobreviveu Dezoito dias Dentro do barco O barco afundou Todos morreram Ele sozinho Ficou vivo Irmãos Ele dentro Daquele barco Ficou um pouco De alho Ele ficou dentro Do barco Só daqui Para cima Um pouco de alho Respirando ali E vi os tubarões Entrando dentro Comendo os amigos dele E ele clamando A Deus Clamando Até Ele vinha tirar O barco Ele estava vivo Foi surpresa Para todo mundo Como é que ele não Sobreviveu Ele se alimentava De peixes mortos Ele dá o depoimento Dele Porque Deus Tinha que mostrar Que era Deus Na vida dele Hoje em Raminha É um milagre vivo Eu digo Jesus não precisa Fazer milagre Na minha vida não Eu já sou Um milagre de Deus Pelas vezes Que andei Nas garras da morte Ele me tirou Eu sou um milagre vivo Milagre ambulante Então nessa passagem Bíblica Jesus dizia A Pedro Que iria fazer maravilhas Tu vai ser pescadores De homem Pedro O peixe É muito importante Para o alimento Mas não é tão importante Como o homem É importante para Deus Porque o homem Pedro É a imagem e semelhança Essa vida vazia Que você leva Essa vida sem mim Pedro Você que não conhecia ninguém Eu vim para dizer a você Pedro Eu tenho algo novo Para você E sabe o que eu tenho Para você Pedro Para você tomar em conta Dos meus cordeirinhos E Jesus amava Pedro Porque Pedro Ele era muito audacioso Muito impossível E muito corajoso Pedro era muito corajoso Quando o apóstolo Paulo Foi decapitado E como ele permaneceu E o homem E foi crucificado De cabeça para baixo Pedro tinha coragem demais Mas a coragem de Pedro Só manifestou-se Depois do capítulo 2 De Atos Quando lá O batismo do Espírito Santo Pedro antes era um homem Atirado Mas tinha medo Você vê que na hora do parto Lá quando Jesus disse Ele disse Senhor Se és tu Manda que eu vá O encontro de ti Sobre as águas Jesus disse Venha E ele começou a caminhar Ele temeu Ele olhou para baixo Viu a turbulência das águas E supergiu E ele fez a oração Mais curta E mais rapidamente A vida do mundo Senhor Socorre-me E Jesus pegou Na mão dele Ele disse Pedro Por que duvidaste Pedro era fraco Algum momento Que Jesus disse Pedro Quando tu te converteres Converte os teus Pedro andava com Jesus E não estava convertido ainda Pedro negou Jesus Nos alpendos Da casa de Anais Por três vezes E depois desse dia Pedro resolve Voltar a pescar A ser o velho homem A voltar até aquela Velha vida E ele pensou Que Jesus não queria Mais nada com ele Ele disse Eu já neguei três vezes Já morreu Ele já não acreditava Mais na ressurreição Ele não conseguia entender Como é que Como é que ele vai ressuscitar Se ele deixou Ou se morreu Como é que ele fez Tanto milagre Ressuscitou mortos Caminhou sobre as águas Acalmou os mares E as tempestades E ele vai Se ressuscitar Isso é impossível Deixou matar ele Deixou prender ele Sofreu tanto Que ele imaginava ele E ele Pedro Se fosse eu Não deixava nada Disso acontecer Não Matava esses caras Tudo Deu com o poder Que ele tinha Queimava tudinho E esqueceu Do que Jesus Disse a ele Se eu quisesse Pediria ao Pai Doze legiões De anjos E ele mandaria Esqueceu Que Jesus tinha Uma missão Que era salvar Toda a humanidade Mas Deus Reconhecia Suas fraquezas Quando Jesus Disse aquela multidão Que estava lá E disse Olha vocês Estão vindo Atrás de mim E Jesus Multiplicou Os pães E os peixes E o pessoal Ficou tudo doido O que é que tem um peixe Multiplicado por Jesus De graça 0800 Então peixe e pão De graça Todo mundo começou A andar atrás dele E Jesus percebeu Que eles estavam Atrás do pão e do peixe E não de ouvir a palavra E Jesus se irritou Vocês estão vindo Atrás de mim Porque vocês querem Comer Encher o poço Vocês estão preocupados Com quem enche a barriga E não Com a espiritualidade Com a alimentação Do corpo E não do espírito Aí Pedro chegou Para Jesus Mas o outro Me disse Senhor Esse discurso Do Senhor E esse sermão Foi muito duro O Senhor falou Muito pesado Com eles Só foi o que Jesus disse Vocês estão achando ruim Vamos com eles Querem com eles Vamos Jesus queria ver O que eles iam dizer E Pedro saiu E prendeu E disse Não Senhor Nós não podemos Te abandonar Porque só o Senhor Tem as palavras De vida eterna Aleluia Glória a Deus Era isso que Jesus Era apaixonado por Pedro Depois da ressurreição Quando Jesus Foi atrás deles Lá no mesmo mar Jesus chegou lá E eles estavam lá de novo Pescando Não tinham pegado nada E Jesus chegou e disse Filhinhos Olha como Jesus Chamou eles Filhinhos Se fosse qualquer um De nós aqui Tinha chegado E ele Galera Olha eu aqui Jesus Ressuscitei Eu disse a vocês Que eu voltava Era assim não O que a gente fazia Eu tenho poder Mas ele chegou e disse Filhinhos Vocês tem alguma coisa Para comer Não Não Nós não pegamos nada No editor Joga as redes aí Do lado direito Do lado direito Quando eles jogaram Foi de novo Chuva de peixe Aí João Quando viu isso A Bíblia diz Que João disse Pedro Isso é coisa Do Senhor Jesus Quando Pedro Olhou Pedro estava só Com aquelas Aquelas Aquela roupa Íntima Quando ele olhou Que viu que era Jesus Ele só jogou a roupa E disse E ele singiu Quer dizer Ele vestiu-se Colou na água E foi a nada Enquanto os outros Ainda vieram no barco Ele foi nadando Enquanto a Jesus Era triste que Jesus Era louco por ele Porque ele era louco por Jesus Jesus é louco Porque ama ele Aleluia E quando Pedro Chegou lá E viu Jesus Imagina a felicidade dele Só que a Bíblia diz Que quando eles chegaram Jesus já estava Tendo com ele preparado Café da manhã Peixe quentinho Pãozinho esquentadinho Combeiro Aí Jesus ficou três vezes Diz Pedro Tu me amas Amo o Senhor Me ama o Senhor Tu me amas Mais do que esses aí Tu sabe Senhor Que eu te amo Quando Jesus diz Tu me amas Mais do que esses Jesus estava querendo dizer Tu tem coragem De largar meus amigos Para me seguir Nos nossos dias Tu tem coragem De largar os amigos Da cerveja Do bar Os amigos das drogas Os amigos do pecado Largar tudo isso Para me seguir Tu me amas Mais do que esses Pedro disse Senhor tu sabes Que eu te amo E pela terceira vez Pedro tu me amas Amo o Senhor Então afacenta meus poderes Deus deu a mais importante missão Da igreja a Pedro De chefiar a igreja primitiva De chefiar a igreja Que acompanhou os passos de Jesus De chefiar a igreja Daqueles que estimularam o Senhor Ressuscitando mortos Após quatro dias de morto Como Lázaro Caminhando sobre as águas Acalmando o mar E acalmando os ventos Oh glórias a Deus Aquela igreja era muito importante Irmãos Pedro assumiu aquilo Apesar de ter negado Jesus Apesar de ter cortado a orelha Do soldado Malcom Lá no Getsemane Quando Jesus foi preso Jesus amava Pedro Que ele sabia Que ele tinha coragem De assumir a frente Tinha coragem de testemunhar Ele tinha coragem De não negar a Jesus Ele tinha coragem De dizer eu sou Jesus Até embaixo da água Pode contar eu sou Jesus Fazer igual um pastor Fez agora no Irã O pastor pregando a palavra No Irã Que é um país muçulmano Condenaram ele à morte Na hora da forca lá Ele disseram a ele assim Se você Negar o seu Jesus E confessar a Alá Você salva a sua vida Ele disse Eu já estou morto faz tempo Vocês esqueceram Morir com o mundo faz tempo Pode cortar a cabeça A ver Esses pedros É que Jesus ama E tem a coragem De fazer como a minha fez E vem aqui Abrir o coração Rasgar o coração E meio a lágrimas Voltar lá No momento Que o difícil é voltar lá O difícil é voltar lá Na hora da dor É sentir tudo novamente Mas fazer isso Só por amor a Cristo Aleluia E como Deus gosta disso Como Deus ama isso Jesus disse três vezes Pedro tu me amas Ele negou ele três vezes Mas Jesus queria que ele Desfizesse o que ele tinha feito E ele disse Sim Senhor Te amo Aleluia E no capítulo Do livro de João Eu já pregui isso aqui Para a igreja Tem um momento bonito Que nesse momento Que Jesus preparou Comer na beira do mar lá E Jesus pega Pedro Levanta e sai andando com Pedro Deixa os outros lá Jesus gostava De chamar os ímpios dele Para andar com ele E sai andando com Pedro E João vem atrás E quando João vem atrás Pedro olha para João E disse Senhor E esse aí Sabe o que é que o Pedro Estava dizendo? Senhor E esse aí Que não te negou Esse aí Senhor Que acompanhou o Senhor O tempo todo Que estava até de pasta Cruz com a tua mãe Quando o Senhor disse Homens aí Tua mãe Mulheres aí Teu filho Esse que te acompanhou Até o túmulo Que chegou primeiro Do que ia no túmulo Esperou eu entrar Mas foi ele que chegou Primeiro Quando o solta Sua ressurreição E esse aí O que vai ser dele? Pedro estava dizendo Senhor Eu não mereço O que o Senhor Está querendo me dar Apacentar Teus condílios Mas ele merece Porque ele foi mais fiel Mas a decisão É de Deus Aí Jesus diz O que tu tem a ver Que ele viva Até que eu venha Quanto a tu Pedro Segue-me Jesus estava dizendo Pedro Essa aí É ter outra missão Para ele A missão dele Pedro É escrever o Apocalipse Jesus disse Vocês todos Vão morrer Pelatiel Sem o sacrifício Vocês todos Vão derramar o sangue Para irrigar o Evangelho Agora ele vai morrer velhinho Porque eu tenho algo Com ele Quando ele estava lá Na ilha de Pagnos Jesus não apareceu Que pegou ele No ebola dos céus Mostrou os sete selos Mostrou o trono de Deus Quando ele disse O que que tu tem a ver Se ele fique Até que eu venha Eles pensaram Que ele não ia morrer Mas não Jesus disse Eu ainda tenho Em glória Chama ele Para mostrar ele Para onde vocês vão Depois de saírem Desse mundo Apontubado aqui Em outras palavras Jesus disse Eu tenho a última palavra Em qualquer situação Aleluia Quando eu estava na mesa No hospital Eu sofri o infarto Tive no hospital Mais novo Aí começaram a fazer A angioplastia E eu apaguei E os médicos começaram A me dar choque Me deram tanto choque Aqui que seis meses Depois eu tossi Tardinha Doía tudo Até que ficou tudo roxo Mas não foi choque Que me ressuscitou não Que me ressuscitou Foi o que te ressuscitou também Aleluia Foi Jesus de Nazaré Porque o Kiko está aqui Essa noite falando com vocês A minha Kiko está aqui Essa noite falando com vocês E quando o médico Chegou na minha cabeceira Ele pegou E deu uma prancheta Pegou a prancheta Doutor Castelo Lá de Natal Estava aqui no dia Olhou para mim E disse Francisco da Espargacilho Aonde sorte Eu disse Amém Por que doutor? E você morreu Ficou morto um pedaço Voltou e não ficou com sequela nenhuma Qual é a minha aí Sem sequela nenhuma? Glória a Deus Andando nos passos dela Falando normalmente Hoje eu postei No WhatsApp Um testemunho De uma mulher assim Uma jovem De 26 anos Advogada Cheia de vida Que ela foi para a UTI Pegou uma bactéria Ficou doente Aí você vê ela Passando pela terapia E o cara diz Fica tri 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 Truto Vocês viram isso? Os irmãos viram Eu mandei para os irmãos Aí no final Aparece ela falando Perfeitamente Você chora de emoção? E vê o poder de Deus Na vida dessas pessoas? Então Deus que operou Na minha vida Na vida de Ramim É o Deus que opera Na minha vida Todo mundo está aqui É o Deus Iniciente Onde presente Onde poder Que está em todo lugar Em toda parte E quer dizer mais uma coisa? Quando você diz Senhor Ele já está ouvindo Esteja você onde estiver Esteja você Em que situação você estiver Sabe por quê? Porque Jesus na cruz Rasgou o véu Que separava o homem de Deus Isso que nós temos hoje De onde estivermos A gente fecha os olhos Do Senhor E vê a história Que eu discuto Pode falar Foi Jesus que fez Gravou na cruz Jesus fez Foi a nossa união Com Deus Muitas pessoas acham Que Jesus veio Para nos livrar De Satanás Que nada Satanás Levada para Deus Deus não foi para fora Do céu E vai mudar No arco de fogo É escrito Apocalipse Vai para o arco de fogo Eterno Deus tem poder Para destruir As vezes que quiser E dar poder A gente vai expulsar E as vezes que a gente quiser Não é nada Ele é muita coisa Para tentar nós Quando estamos sem Cristo Mas quando estamos Debaixo do sangue de Jesus Ele nem encosta Aleluia Então Jesus veio Não foi para nos livrar De Satanás Jesus veio Para nos levar De volta ao Pai Porque pelos nossos pecados Havia uma ira de Deus Que se manifestasse Sobre nós Nós não teríamos vida Todos os pecados Instituídos Foram da glória de Deus Diz a palavra Mas Jesus veio Para fazer essa união De novo Por isso que Deus Imolou Jesus Como Cordeiro Santo Para que ele olhe Em mim E não veja O Chico Chagas Cheio de defeitos De falhas De pecados Mas quando ele olha Em mim Vê o sangue carpezinho O sangue vertido Na cruz do Calvário Glória a Deus Amém Esse sangue Purificador Que nos dá Essa força Para distribuir A de Jesus A palavra diz Irmãos Que a mensagem Da cruz É loucura Para o mundo Raminha contando Uma história Dessa com uma pessoa De fora Ele vai dizer Ele vai duvidar Como nós duvidávamos Quando eu estava Na sala de cirurgia Lá Eles começaram A enfiar um negócio Da minha vida Ele quer que ele dói Arde E bota um contraste Dentro da gente Para poder clarear Quando aquilo vai entrando Vai queimando tudo Rapaz É terrível E naquela hora Eu estava afastado Do evangelho Eu disse Senhor Eu sei que não mereço Mas se o Senhor puder Fazer comigo o que fez Com o rei Ezequias E prolongar os meus dias Eu te agradeço Acabei de dizer Eu não vi mais nada Quando eu abri o sol Eu estava com o médico gritando Preciso Quando eu chamar Tu fala Rapaz Porque o médico Me dava um choque Gritava meu nome Me dava um choque Gritava meu nome Eu não ouvi nada Eu só ouvi o outro grito O meu irmão estava lá Ele gritou demais Mas eu ouvi Mas eu ouvi uma voz Do meu Senhor Dizendo mais uma vez Eu estou te livrando As caras Essa voz Eu ouvi Essa voz Você escuta O seu coração Deus dizendo Eu te amo Porque você confessa Meu amor Eu te amo Porque você me tem Como salvador Eu te amo Porque você ama A minha palavra Você ama me louvar Você ama a minha casa Você ama estar perto de mim Por isso eu te amo E um dia você receberá De mim A seguinte sentença Venha filhos e filhas Amadas do meu Pai Toma por herança O reino dos céus Porque lhe pertence Glória a Deus Aleluia a Deus